Olá a todos e em casa. O meu nome é Liliana Domingos e sou técnica de exercício físico num dos programas de promoção da atividade física do município de Viseu. Agora, todos somos responsáveis pela saúde, pela nossa e também pela dos outros. Vamos todos ser responsáveis para que todos fiquemos bem. Vamos todos usar máscara sempre que for necessário. Combinado? Vamos todos seguir as normas da DGS. Agora, falando da nossa aula, na nossa aula hoje iremos usar uma almofada e um tapete. Tenham com vocês sempre uma garrafa de água para se hidratarem sempre que sentirem necessidade. Na nossa aula de hoje vamos fazer três tabatas, em que o primeiro iremos fazer exercícios de cardio e o segundo e terceiro iremos fazer exercícios de força. Em todos os tabatas iremos usar sempre uma almofada. Combinado? Vamos lá então? Só colocar a música. Vamos lá então? Vamos buscar a nossa almofada. Primeiro exercício, subimos o joelho e fazemos um lado. Pode ser? Vou mais rápido para conseguir. Quem tem mais dificuldades, não sobe tanto o joelho. Agora é o próximo exercício. Vamos fazer com o outro aperto. Na mesma dica, quem tem mais dificuldades, não sobe tanto. Vamos lá. E descansa. A seguir, vamos fazer o agachamento, pois junta e volta a empanhar. Quero, vamos fazer o outro exercício. Vamos lá. Vamos lá. Quem tem mais dificuldades for a fazer. Mais devagar. Descanse. E descansa. Seguir? O próximo exercício será? 3, 2, 1, go Vamos lá, não desiste Quem tem dificuldades O que pode fazer? Vá lá Quem não tem Faz com os dois pés 3, 2, 1, stop Agora, os próximos 4 exercícios Vamos repetir os entre eles Primeiro, lembram-se qual foi? Isso, sobe Afasta, sobe E afasta Lembro que não tem dificuldades Não sobe tanto Nem afasta tanto Quem não tem Faz com os dois 3, 2, 1, stop E descansa Agora, com a outra peca 3, 2, 1, go Sobe e afasta Sobe e afasta Isso 1, 2, 3, 2, 1, stop E descansa Agora, próximo exercício Agora, próximo exercício Vai ser o bagulho Vamos para o último exercício Desse primeiro tabaco Lembram-se qual era? 3, 2, 1, go Pronto É o último Assim já descansamos Um minuto Quem tem mais dificuldades Quem tem mais dificuldades Já sabe Baixo com o pé Ao lado Quem não tem 3, 2, 1, stop E descansa Aproveita agora estes 10 segundinhos Para beber água 3, 2, 1, stop E aproveita agora este minuto Para explicar O que vamos fazer Nos próximos tabates Nos próximos tabates Já iremos usar O tapete Vamos usar no mesmo O calm part Sempre que sentir necessidade Volte-se a lembrar Dei a bom água Certo? Agora, vou colocar O tapete À frente E vamos esperar Que este último passe Deve estar quase a terminar Já está O próximo exercício Agora O que vamos fazer Vai ser Trocar E a fundo Troca Certo? Sempre neste sentido Só que se for um pouquinho Para a frente Para baixo Troca A fundo Troca A fundo Troca Isso mesmo Vamos lá Sempre a mesma perna A seguir já fazemos Com o outro E descanso Agora Fazemos com a outra perna Do mesmo sentido Baixo E agacha Baixo E agacha Baixo E agacha Vamos lá Quase E descanso E descanso E descanso E descanso E descanso A barriga para cima A alufada A alufada atrás A alufada atrás E bora Tira E descanso A sequência A sequência do início Vamos com o primeiro Isso mesmo E afu Opa E afu Opa E afu Isso mesmo Vamos lá Quem tem mais dificuldades Não desce tanto Não apunto Combinado? Stop Esta adaptação É também para a outra perna Quem tem ainda mais dificuldades Não desce tanto Quem não tem Apunto Vamos lá Vai quase E descanso Qual era o exercício E seguir no tapete? Isso mesmo Posição de flexão E troca Opa Contrair sempre O abdominal Agora Barriga para cima É um par Para trás E vamos trocar Com os pés Desce Opa Isso mesmo Vá E descansa Agora 10 segundinhos Para poder Lugar água Aproveito Para descansar Eu aproveito Este minuto Para vos explicar O que vamos fazer No próximo tabate O próximo tabate É muito similar O que acabamos de fazer Usamos no mesmo tapete Usamos no mesmo almofado E vamos fazer também Exercícios De membros Inferiores E membros superiores Combinado? Vamos só esperar então Que agora Acabe este minutinho Para começar Faltam apenas 5 minutos Está bem? Não desiste agora Combinado? Vamos lá então Vamos então começar Por nos sentarmos No tapete O meu exercício Vai ser tocar De um lado E tocar De outro Classe Vira os pés no chão Opa Quem tem mais dificuldades Coloca os pés no chão Quem não tem Sobe Opa Vamos lá Agora Colocamos a barriga Para cima Algo que faz Entre os joelhos Vamos apenas Aguentar Sempre apertar Sempre Não desiste Vamos lá Sempre Sempre 4 4 3 2 1 E descanso Agora Vamos na mesma Só Subimos a bacia Combinado? Aperta os joelhos E sobe Sempre Aperta a almofada Sempre a pressionar Vamos lá Opa Não desiste E descanso Agora o próximo exercício Joelho Joelho 90 graus E vamos colocar a almofada Atrás E colocar Vamos lá Opa Vai atrás Opa Opa Vamos lá Sempre a contrair o abdominal Vamos lá E descansa Agora Voltamos a ter Esta sequência Lembram-se do primeiro exercício? Esse mesmo Toca de um lado E do outro Opa Vamos lá Quem tem dificuldades Já sabe Coloca As pernas no chão E toca Ao lado Agora Barriga para cima Aumfada Os joelhos E pressiona Pressiona E aguenta Os 20 segundos Vamos lá Está quase Mais um bocadinho E descanso Agora o mesmo Mas levantamos a bacia Subimos a bacia 2 1 Sobe E aguenta Controle também O último Pressiona bem A almofada Vamos lá Descansa Agora Os joelhos de 90 graus E troca É o último Vamos dar Tudo o que temos Vamos lá Vamos lá E descansa Pode Coisar a almofada Aproveita para beber água E damos A nossa aula Por terminada Todos os dias Sai um vídeo Às 10 horas E outro Às 18 horas Na página do Visio Ativo E rumo No canal Do Youtube Não se esqueçam Todos de sermos Mais ativos Mais saudáveis E mais felizes Combinado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí